Deus é totalmente bom. Deus só age com brutalidade, quando é para defender o seu povo. E como eu falei para você, tem pessoas que lero-lero não adianta, conversa não adianta. Deus faz o mal com medo do seu próprio veneno. Tem ser humano, era tão bom que a gente botasse assim, vem cá, bota uma cerveja aí, vamos conversar. Tem gente que você chegar para eles e dizer, rapaz, você quer ganhar uma loteria e viver regaladamente, ou você quer destruir Israel? Ele vai dizer, eu quero destruir Israel. O objetivo dele é destruir Israel. Então Deus vai ter conversa com um cara desse? Esses caras não têm conversa. A conversa dele é uma faca no bucho. Eles matam e matam com força. Então no mundo tem gente assim. Por isso que muitas vezes Deus foi bruto com os amalequitas. As amalequitas são os filhos da Lutis. Eles matavam criança e comiam. E tem muitos amalequitas no dia de hoje, viu? Açando no micro-ondas. E a turma ainda fica defendendo esse povo. Leva para casa e dá a mulher para ele pegar. Né? É. Então assim, tem gente que não tem conversa. Aí Deus tem que entrar em ação. Vamos citar um exemplo. A gente fica com pena, aquela cena da novela, que o faraó... Ai, o pobrezinho de faraó perdeu o primeiro filho. O anjo matou o primeiro filho de faraó. Ai, meu Deus, que Deus mau. Aquela cena foi muito forte, né? Os atores contratados fez a gente chorar. Na verdade, eu quase chorei. Quase que me segurei, né? Porque eu não choro não. Porque eu sou homem e o homem não chora, né? É. Mas ali, quando o anjo da morte passou e matou o filho de faraó. E o faraó agarrado com o filho dele. E a mulher gritando do outro lado. Dá a impressão que Deus é mau. Não dá? Dá ou não dá? Seu anjão. Seu anjão. Dá. Mas só que, faraó, aquele coitadinho de Jesus. O bichinho. Ele passou dezenas de anos jogando filho de judeu no rio Nilo. Para os crocodilos comer. Inclusive, Moisés foi um deles. que eles tentaram matar através de interrupção quando a criança ia saindo com a cabeça fora da mãe era para torcer a cabeça da criança as parteiras tiveram pena, não quiseram e começou a escapar menina e a ordem dos faraós era joga no nilo, quem tem filho macho nasceu com a pimbinha, joga no nilo e o nilo naquela época era infestado de crocodilo de 5 metros é, então, aquela turma de faraó gostava de jogar os meninos no nilo lari lá, lari lulu lara 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 faraó, lari lulu o que rapaz? faraó, lari lulu e é que musgue é esse, hein? é no original grego ah então, aparentemente o pobre, pobre, pobre pobre de mavé pobre, Deus endureceu o coração do faraó para que ele pagasse o que ele e os pais deles fizeram todo dia era jogada 5, 6 crianças no nilo você já parou para pensar nisso? quantos anos Israel passou escrava no Egito? 400 anos nos últimos 100 anos 80 anos faraó, ah, 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 ah resolveu jogar crianças no nilo interrupção e aquele coitadinho, bichinho tadinho, leva ele, dá a mulher para ele resolveu jogar os meninos no nilo todo dia, 5, 6 meninos jogaram no nilo quando a criança morria afogada o jacaré já estava esperando para comer e comia a criancinha legal, né? gente fina, né? é legal faraó, ló, ló, ló e fora, 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 ó vai se lascar seu faraó safado é e aí quando Moisés a mãe não conseguia mais a lei dizia joga no nilo eles jogaram no nilo na hora que a princesa estava tomando banho teve aquele negócio tal, tal eles não jogaram para matar eles botaram dentro de uma de uma caixa né? só que Deus estava tudo Deus está vendo Deus é justiça Deus não é mal Deus é justiça às vezes uma pessoa está pagando a pessoa teve uma namorada fez a namorada sofrer aí casa com a mulher a mulher faz ele sofrer aí o cara diz coitada a mulher está fazendo ele sofrer ele está pagando o que ele fez aí o cara teve uma namorada ficou chamando a namorada safada olha, isso é um caso real tá? o cara teve uma namorada crente e a crentinha gostava daquilo e era? era, meu amigo era todo dia tem mulher que gosta, né? tem esse é fuxico evangélico, é? é e aí ele essa mulher safada ele pelapá todo dia é a bicha faz de tudo e é? é misericórdia eu vou acabar com essa mulher safada aí quando ele veio me contar eu disse rapaz, casa com ela rapaz pastor, ele é pelapá todo dia se brinca três vezes por dia a bichinha é quente eu disse pronto e tem algum problema dela ser quente? ela não faz com o outro faz com você você não é o namorado dela? o noivo dela? não, aquilo não é crente não e é? aquilo é um safada e é? homem, mulher gostar de homem não é pecado não e homem gostar de mulher não é pecado não é pelapá todo dia se puder cinco vezes por dia eita é nunca foi pecado nunca foi não, vou deixar essa safada aí deixou a bichinha gostava dele até o sovaco dele lambia e era lambia o sovaco dele lambia o sovaco aí passou o seu tempo ela arrumou outra olha olha casou com outra teve um bocado de filho com a outra só que a outra não gostava de dar pra ele não era uma vez por ano eita pila e é crente da igreja fulano de tal é? essa outra todas duas eram crentes né? é só que essa outra ela não gosta de dar não nem de emprestar também não é uma vez por ano hora marcada e vamos morrar porque eu estou cansada eita pilha então as vezes acontece isso né? então cada caso é um caso né? porque tem mulher também que agora só quer saber da academia né? mulher que só quer saber da academia esquece do homem em casa aí não adianta ser crentinha, crentona mulher é mulher homem é homem você tem que pagar o serviço né? mas nesse caso aí desse caso que eu acompanhei há muitos anos atrás foi um pagamento né? tem homem que não é pagamento tem homem que é mulher hoje ela não quer saber mais de homem ela quer saber de academia ela quer o ferro da academia bota uma calça com a outra na bunda aí fica pra que serve essa bunda? né? serve pra nada é então assim aí as vezes a pessoa paga né? isso é mulher também homem por que ela é safada irmão? porque ela gosta do lepo-lepo sim, é pra ideia pra ela ela é nova tu é novo não olha aí ó o resultado né? já houve casos também de muitos agora agora há pouco a mulher só quer saber da academia só quer saber da academia mulher com os peitão as bundas deixa da mãe é homem é uma vez por ano e olha e olha tem que ser rápido pode terminar logo olha aí o casamento vai pra sucuia vai pra sucuia pode ser crente pode ser da igreja pentecostal homem é homem mulher é mulher eita profundidade é então cada caso é um caso mas eu tô contando os dois casos né? pra ninguém me entender mal né? então assim a questão eu tava falando o que? eu esqueci eu falei eu falei um bocado de coisa agora não me lembro o que eu tava falhando eu esqueci ah toma café pra lembrar eu esqueci é sim faraó Deus não é mal né? é Deus fez faraó com medo do seu próprio veneno quantos filhos faraó fez o pai jogar no nilo ou jogava o filho no nilo ou jogava a mulher e os outros filhos e as filhas porque era pra jogar só macho é como todo domínio só acaba com os homens a doença só acaba com os homens essa doença aí que houve 70% foi macho até os tubarões morreu os tubarões tudo e só macho é tava vendo na na televisão né? as tubaroas tão tudo na necessidade as tubaroas ai me arruma o tubarão me arruma o tubarão tu 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 tubarão o nilo é então quando faraó ó ó ó é aquela cena da televisão ele chorando agarrado com o filho dá uma peninha dele né? mas aquele era o filho da Lutz aquele era um um safado é era aquilo merecia morrer mesmo porque ele matou muitas crianças então chegou a vez dele tá? é e o anjo não não ele comeu do seu próprio veneno é ele comeu do seu próprio veneno Deus matou o filho dele depois matou ele pra mostrar que é Deus não é assim eu sou Deus eu sou mal não Deus fez ele comer do seu próprio veneno então Deus não é mal Deus é bom o que Deus pode fazer pra muita gente é fazer ele comer do seu próprio veneno tem gente que é vítima? tem e tem gente que é vítima de si mesmo entendeu? é pronto essas mulheres mesmo que não querem saber mais de homem lepo lepo uma vez por ano as bichonas bonitas danadas elas vão casar elas vão casar com um cara que não vai querer nem tocar nelas aí elas vão dizer ai ai meu marido queria tanto me comer hoje nem esse cara não quer me comer não quer só olhar pra eu é então às vezes dá pra o ímpio o que ele quer é uma justiça né é então assim a questão né a questão da justiça de Deus Deus é bom Deus é totalmente bom quem é mal somos nós o ser humano é mal é cuidado com o ser humano o ser humano é muito mal muito mentiroso hoje a gente vê as mentiras sendo ditas abertamente por isso que a turma gosta tem raiva da internet que a internet elas guardam os vídeos elas guardam as declarações da pessoa e depois a pessoa faz tudo errado é é até bom mesmo que mostre será que nós somos burros o suficiente pra ficar cheirando o desses caras são mentirosos mesmo o ser humano é mentiroso ele diz que vai defender você ele vai lascar você é é uma coisa assim incrível incrível né você não vê aí no nordeste tudo morrendo de sede cadê a água de São Francisco né é então assim temos que pedir muito a Deus pra gente não ficar na mão do homem mas ficar na mão de Deus o homem é bom e é ruim tem gente que parece com Deus mas tem gente que parece com o diabo né é é então assim que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nunca duvide do amor de Deus Deus tem amor pastor mas como é que Deus é amor e eu vivo uma vida tão complicada aí tem que ver o que é que complicou sua vida Deus não complica sua vida Deus te liberta às vezes é o pai e a mãe que fez pacto às vezes é falta de orientação né às vezes é doutrina a pessoa foi doutrinado pela mãe errado pelo pai errado né é como o cara que não sabe lidar com dinheiro tem homem que se pegar o que a mulher tem ele queima do dia para a noite é não sabe lidar então tem que pedir a Deus para aprender a lidar aí a pessoa diz mas por que Deus não me abençoa não abençoa porque você não sabe lidar com dinheiro você pega cem e gasta duzentos não tem projeto nenhum na vida não faz nada todos os projetos que faz não não executa como nós colocamos culpa em Deus pelas nossas misérias nosso destino pode até estar escrito mas se olhar a caligrafia é nossa nós é que temos que se converter Senhor me ajuda a lidar com mulher porque mulher é complicada me ajuda a lidar com homem porque homem é complicado nós somos complicados seres humanos me ajuda a lidar com dinheiro me ajuda a ganhar dinheiro mas ninguém pede velho ninguém pede ninguém pede transformação a Deus o pastor tem umas bundas tão bonitas os peitos tão bonitos mas ninguém me quer é uma maldição uma praga que a mãe soltou é palavras negativas essa miséria não vai casar com ninguém essa desgraça então é uma miséria mulher olha tem um grande defeito aqui no Nordeste que quando o cara nasce grande aí o pai diz só tem tamanho é isso é do Nordeste mesmo eu conheço eu só não conheço Manaus mas de perto de Manaus do Pará até Uruguai eu conheço eu conheço bem conhecido mesmo e aí no Nordeste tem umas particularidades e uma das particularidades é essa são maldições que as pessoas soltam nelas mesmas como por exemplo se não for assim eu segue isso é uma maldição eu já vi tantos irmãos ficarem cegos porque eles dizem isso direto se não for assim eu segue já vem o carro a pessoa entendeu e às vezes aqui no Nordeste também em muitos lugares eu sou nordestino tá eu fico repreendendo as mães as mães o filho é grande o cara diz rapaz que bichão bonitão que bichona bonitona né aí ela só tem tamanho isso não serve pra nada ou seja está maldiçoando a vida do filho ele tem tamanho e serve pra tudo véi do céu ela podia dizer assim é só tem tamanho pastor mas é um gurizão ainda graças a Deus é um gurizão né mas assim geralmente se diz assim é só tem tamanho isso não serve pra nada aí cresce um menino grande poicaria de nada está me entendendo? senhor 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 meu gatinho eu estou sabido então a a Deus é amor Deus é amor mas também ele é justiça mas ele é justo mesmo não é a nossa justiça não tá é não é as nossas leis torta que nem o dedo de cada pessoa não é nossas leis são fracas mas a lei de Deus é eterna né é então assim a a Deus ele não quer o mal seu Deus não botou você pra sofrer nesta terra hum o que que você fez pra Deus? você pregou porque assim as maldições são piores do que o pecado sim tem gente que não peca mas é amaldiçoada não sai do lugar eu conheço gente meu amigo que dá pra todo mundo e é feliz eu conheço gente ela tá errada? tá mas ela não tem praga a mãe não soltou praga nela tá entendendo? e a crentinha com a bíblia debaixo do braço passou a mão no homem a mulher disse que era pombagira que era do diabo que ela ia ser infeliz que o Espírito Santo tava com ela em nome de Jesus jogaram o mesmo mundo e praga nela tá aí solteira quase 60 anos entendeu? é isso eu vi no meu bairro no meu bairro na minha igreja as meninas que dava pra todo mundo e as mães não diziam nada menina tu tá com 5 namorados 5 é demais fica com 2 ou 3 a mulher era braba se você não deixar eu vou te dar 6 meses pra você deixar ficar só com 2 né ai mamãe eu tô tão indecisa ah você é muito comunicativo eu vou dar 8 meses pra você deixar o resto e ficar só com 2 aí depois você decide entre os 2 ai mamãe tá certo ou seja a mãe não era ofensiva já vi crente essa miséria isso é uma pombagira eu vi ela olhando pra um homem eu vi um homem olhando pra mulher e o homem não é pra olhar pra mulher não no dia que o homem não olhar pra uma mulher é porque acabou tudo o homem olha a gente se segura mas olha o que mais tem na internet é vídeo mostrando pastora de bunda grande mas vai fazer o que rapaz vai esconder a bunda das pastoras homem deixa as bundas das mulheres de lado rapaz vai olhar pra bunda da tua mulher rapaz né é mesmo mundo de áudio olha a pastora da bundona não tem como esconder bunda tem só se a gente pegar uma faca e cortar é não tem não tem eu sei que tem alguns exageros mas tem mulher que não dá pra esconder a bunda nem os peitos ela é boa então pronto deixa a mulher só porque ela é bonita mas aí surge os filhos da Lúcia olha a bunda da pastora olha a mãe dessa bunda você está de olho na bunda da pastora rapaz mas deixa o que ela vai fazer ela vai embutir ela vai botar pra dentro ela vai puxar pra dentro é então assim o homem é muito muito doido né mas Deus é justo e bom apelemos para Deus cuidado com o homem o homem para amaldiçoar um basta um peido é basta um peido se você não souber fazer um arroz aí a mãe diz maldita como é que tu vai casar maldita não sabe fazer um arroz ou com as mulheres não sabe fazer nada só sabe fazer amor amor ela sabe fazer sabe o velho banca tudo o velho banca tudo e um anjo não sabia e aprendeu e ficou muito boa então assim são desculpas para amaldiçoar Deus é bom e os nossos comportamentos também podem amaldiçoar podemos ser vítima de pessoas podemos e podemos ser vítima de nós mesmos vítima de pessoa ou seja como é que uma mulher passa seis oito meses sem dormir com o homem aí depois de que for satanás que tomou o marido dela aí o marido está sendo vítima entendeu é não pastor eu levo ferro demais eu fico na academia não adianta de merda nenhuma essa academia sabe para quem está treinando então assim relacionamentos tudo é um jogo de bênção e maldição Deus quebra Deus quebra essa menina que tem um bocado de namorado hoje ela é bem casada o marido dela é um coroa muito baludo né carro ela tem carro ela tem filho ela viaja para o exterior e a crentinha a crentinha continua lá sem filhos sem marido sem namorado morando com o pai velha cuidou da mãe a mãe morreu agora vai cuidar do pai até o pai morrer e depois vai ficar só não aproveitou a vida não teve lepo não teve nada mas ela não é crente pastor é mas aí como eu lhe falei as maldições são piores do que o pecado e quem tem problema com maldição sabe disso sabe disso não estou defendendo o pecado mas tem homem que tem cinco seis rapariga e sustenta tudinho e tem homem que não sustenta nenhuma mulher por causa da boca da mãe a mãe não deixa mesmo depois da morte as maldições soltadas vivem olha então vamos orar para Deus quebrar todas as maldições Deus é bom diga comigo Deus é bom peça pida pida peça sabedoria a Deus não é Chiquinho? pida para viver bem e peça a benção a Deus não é? é eu não estou falando mal da academia não academia é para ser usada não é? mas por que adianta tanta academia e o marido em casa na precisão não é? ou vice-versa o homem na academia e a mulher querendo um carinho é para fazer academia mesmo fazer pilates fazer natação fazer tudo para o organismo ficar bom não é? é mas assim a pessoa dizer é a mesma coisa de igreja ir para a igreja é errado? não mas ir direto para a igreja e abandonar o marido ou abandonar a esposa eu conheço pastores que abandonavam a esposa oito, dez meses um ano viajando pelo mundo é cada um sabe né? cada um sabe as atitudes que toma né? entendeu? é temos que cuidar do nosso corpo porque é morada do Espírito Santo é então que o Espírito Santo de Deus nos ajude Deus é bom tudo isso que está havendo no mundo é a mão do homem o homem é falso maldito o homem que confia no homem o homem diz beba esse negocinho aqui o cara bebe depois dá um turica uma turica é é e tem coisas que são inevitáveis gente inevitável bem como a gente vive intensamente a nossa vida a gente tem muitos casos né? já ouvi casos da mulher orar tanto mulher orar tanto pra ter um filho aí teve uma filha linda aí ela me chamou pra olhar pra filha dela isso ao que? isso há seis anos atrás né? seis, sete anos atrás eu tossi muito o marido sem querer ter filho e ela querendo ter filho o marido com o filho com outras mas não queria ter com ela foi oração foi manobra foi tudo retorou muito pra essa família e ela sabe disso ela teve uma filha filha linda ela me chamou fez um almoço pra mim filhazinha cabeludinha coisa mais linda do mundo uma princesa olha ela já com 41 anos olha olha que maravilha e orei tanto pedi tanto a Deus fui lá benzi ela benzi o marido o marido não quer filho não que tem cabra que é muito muito difícil muito difícil é e ela é pastor dou tudo pra ele eu queria só um filho pra mim aí eu tentando convencer ele ele não eu digo apoio ó é toma remédio assim e deixa cair na vaga né e aí ela engravidou graças a Deus foi festa foi maravilha e ficamos contentes quando a filha completou dois anos ela levou pra um meco é ela tinha que tomar uma assim um negocinho tá é isso antes de haver é pipi tudo antes de haver pipi é aí a menina saudável não tinha nem febre a febre que ela tinha foi os dentes crescendo olha olha linda maravilhosa cuidado gente por favor a enfermeira disse não pode tomar totalmente garantido e é mercado como europeu pode tomar é aí a a guriazinha tomou pá tomou na terça na quarta ela amanheceu sem fôlego corre 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 é aí chegaram lá a meca olhou e disse é um treco treco manda pra cidade grande que ela mora numa cidade menor né aí pegaram o carro e correram pra cidade maior e a menina isso foi na terça né na quarta deu isso de manhã meio dia eles correram pra cidade grande no meio de caminho a criança morre o que que eu posso dizer o que que eu posso dizer essa enfermeira disse não é totalmente confiável é porque ela não tem problema nenhum mas tome tem que tomar eu 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 fiquei sem norte e aí eu não eu cheguei pra ela disse ó você tá com 42 anos dá tempo fazer mais um mas ela não tem cabeça pra isso ela despejou ela ela caiu ela disse que foi Deus que matou a filha dela o pai não queria né mas depois que ela nasceu nasceu linda e maravilhosa né aí o pai ficou contente e aí eu ai meu pai foi tão difícil tão difícil o que que eu vou dizer pra mulher dessa hã resultado não teve filhos porque já pegou a idade agora menopausou é que futuro tem um homem desse tem homem que não tem futuro não não serve nem pra fazer filho vai te lascar pra lá é e aí o que que eu ia dizer pra essa mulher e ela ligou dizendo que Deus tinha matado a filha dela eu digo Deus não foi Deus não foi a enfermeira que aplicou errado não não é totalmente confiável meu Deus e ela tinha alguma coisa não aí o médico disseram que era insuficiência não sei o que ela quis alérgica abaixa da égua pronto ficou por isso mesmo e aí eu despejei também eu fiquei pastor é pai né pastor é pastor é pai o que que eu vou dizer pra mulher dessa que eu amo tanto ela e amo tanta criança né olha a enfermeira é totalmente confiável é um novo lota é um novo lota que chegou deixa eu enfiar totalmente confiava não mas ela não tem nada ela não tem nem cachumba nem catar não tome dê o bracinho dela me dê meu Deus do céu e essa semana aconteceu do mesmo jeito em outro lugar que eu vi aí nos sites mesmo jeito mesmo jeito eu me lembrei né mesmo jeito mesma idade também dois anos olha e aí era o sonho dela era a vida dela a menina era tão linda tão maravilhosa toda cabeludinha os bracinhos cabeludinhos cabelinho lindo uma lourinha olha então tem cuidado gente maldito o homem que confia no homem eu disse que enfermeira hein aí ela disse não fale porque isso foi Deus Deus resolveu levar pronto ela tem que dizer que foi Deus pra se conformar né mas você acha que foi Deus me diga e aí um mês depois dois meses eu tentei eu disse não eu vou tentar convencê-la a ter outro mas esse o marido dela é muito difícil o marido dela é muito difícil foi pra emprenhar uma cabra ele emprenha mas a mulher não quer não aí então eu disse a gente tem que agir aí eu fiquei sem sem saber o que dizer sem saber o que dizer a oração deu certo o pastor deu a libertação deu certo deu mas aí veio esse lote eu digo olha veja aí esse lote é no mesmo ano na mesma data uma membra também do nosso canal lá em São Paulo aconteceu isso também mas ninguém divulga ninguém fala nada né é não ela morreu no meio de caminho morreu sem fôlego é quando eles tinham que chegar na capital da cidade deles pra capital é 300 quilômetros 250 por aí duas horas e meia né é e aí a menina ficou aí o coração deu parada né é é é Deus isso é Deus Deus estava tão contente porque era a vida desta mulher ela é uma fazendeira formada 3, 4 cursos era a vida dessa mulher mas lá teve esse novo lote aí eu digo olha chama a polícia não 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 fala com essa enfermeira pegue lá o resto dos medicamentos não 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 o que a gente pode fazer é só lamentar e alertar pra você que está do outro lado é eu não vou dizer o que ela tomou você sabe o que ela tomou você sabe meia palavra basta né é então assim gente ter cuidado o homem é mal mas Deus é bom agora tem gente que parece com Jesus Cristo eu conheço mulheres e homens que parece com Jesus é difícil a gente saber que tem jeito que é tão ruim e é capaz de esconder uma coisa dessa a gente não não acha será que uma pessoa tão ruim capaz de esconder um negócio desse né aí foi uma vida totalmente destruída quando eu atendi o telefone dela ela chorando eu vou dizer o que mas quando ela disse foi Deus que matou a filha dela não foi e ela esteve com tanto sacrifício tanto não faltava nada pra essa criança né é que ela é professora de uns três colégios além de ser fazendeira né família toda boa maravilhosa que tristeza né é então é é em São Paulo aconteceu a mesma coisa agora essa semana mesma coisa mesma mesmo jeito e a criança era de dois anos também né então assim você tem que ter cuidado alguém diz entra aqui sai ali tome isso enfim aquilo eu sou totalmente confiável gente satanás está na terra Deus é bom mas o homem é mal o homem é mal é agora o mal ele se apresenta como bem ele vende veneno pra você ele diz que o veneno é gostoso e o pior as pessoas acreditam então que em nome de Jesus durante este novo ano a gente venha pedir sabedoria saciar sabedoria a Deus pra não entrar no buraco que Deus nos livre do mal ore pelos seus filhos ore pelo seu marido as cartinhas estão comigo quem não mandou mande dá tempo é mas também muita acomodação a pessoa também as vezes depois eu mando não quero mandar não o que pode fazer né é então que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia dessa mãe e das outras mães né tenha misericórdia aí essa semana quando eu vi porque só passa em um site na internet só um não passa na televisão não passa em canto nenhum quando eu vi a mãe chorando lá eu me lembrei dela aí voltou eu chorei né porque é o sonho né é o sonho era o sonho dela o sonho dela era ter uma filha e nasceu linda maravilhosa é ainda me abraçou né olha então tenha cuidado muito cuidado cuidado com o babá cuidado com o jeito ruim você acha que alguém não pode botar alguma coisa dentro da comida do teu bebê pode pode enfiar o dedo na moleira né cuidado com seus filhos preste atenção qual é o colégio que estuda quem é que está falando com eles é é que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia nos livres do mal né é o Espírito Santo de Deus nos livres do mal então assim reaja tá nós estamos vivendo em uma guerra espiritual nossa guerra não é contra carne e sangue a nossa guerra é contra demônios quem que lembra daquele caso do Rio de Janeiro do cara que matava os pacientes para vender caixão quem que lembra quem que lembra ou seja imagina Deus do céu vai ser rindo no inferno cara o cara tá doido pra sobreviver e mete uma injeção de sal na pessoa pra é a pessoa ir embora pra vender um caixão o ser humano é mal Deus é bom agora o demônio quer fazer que Deus seja mal ele vai convencer os homens ele vai dizer que Deus é um extraterrestre mal tá entendendo é mas Deus é bom a religião tem suas partes boas e ruins mas Deus é bom um forte abraço meu amigo pastor Joilson um grande abraço canal Catuve Fernando Bartolomeu obrigado por assistir nossa live um cheiro nessa tua testa linda então assim Deus é bom o homem que é mal agora tolo é o homem que confia embora que a gente tem que confiar né por exemplo você tá andando num avião você vai ter que confiar no piloto você tá andando num ônibus você vai ter que confiar no motorista do ônibus na empresa que a carteira daquele motorista é uma carteira boa queira ou não não dá pra fugir de tudo mas nós é muito abestalhado é o que a pessoa diz você acredita vamos pra história bora você acredita que em 1930 os médicos mandavam fumar para tirar estresse havia campanhas os médicos mandando fumar para tirar o estresse o único que foi contra fumar foi aquele cara lá da Alemanha foi o único quem disse fumar faz mal mas na Europa nos Estados Unidos crentes fumam crentes de todas as igrejas fumam batista e tal e aí existiam os métodos fume fume pra você fugir do estresse da cidade grande ah também é pra fumar né é é veja aí nos Estados Unidos o que está havendo com aquelas drogas os caras estão virando zumbi não nós temos direito de tomar droga a droga é uma droga gostosa depois tome droga aí fica dá uma olhada na internet muita gente virando zumbi nos Estados Unidos porque liberaram a droga toma droga droga é gotoso droga é então assim a gente vai na onda na onda e se lasca e a mulher mandou a mulher dos Estados Unidos mandou um vídeo pra mim e disse pastor olha aí a gente pensa que é cracolândia pior do que é cracolândia os caras ficam assim 3, 4 horas a pessoa fica não mija não caga não faz nada não nós temos direito de drogar pois toma enfim o diabo é assim você tem direito de pular desse prédio você tem direito de ir pro inferno você tem direito o diabo ele é astuto sou o Espírito Santo de Deus todo poderoso criador dos céus e da terra sou o Espírito Santo de Deus todo poderoso criador dos céus e da terra pra nos livrar porque o diabo que enganou os anjos ele enganará os homens na terra brincando é o Espírito de Deus que nos protege não é pastor nem padre as igrejas estão entrando tudo na onda agora é ai ai é que o Espírito Santo de Deus nos livre de todo mal mas o mal deste mundo pior do que o satanás é o homem o homem que diz eu vou defender vocês eu amo vocês eu amo vocês vocês são maravilhosos então confia em Deus peça a Deus sabedoria peça ao Espírito Santo né Deus te ama muito gente agora cuidado não entrar nas ondas é cuidado não entrar nas ondas 1930 todo mundo é é bom fumar é bom fumar as empresas cresceram ganharam muito dinheiro olha 1930 até 1970 ai disse lá para 80 foi que descobriram que dava câncer ai não não fumia mais não ai começaram a proibir 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 mas o povo já estava tudo é as vezes é nós mesmo que faz a lasqueira é as vezes vai fazer a guerra no Veitinã quando volta volta com as drogas do Veitinã é que lá usava os soldados usavam né é então preste atenção peça olha o Espírito Santo de Deus Espírito Espírito ele não vai deixar você se enganar preste atenção olha para um lado olha para outro o homem matreiro o homem é usado pelo diabo mas também é usado por Deus tem pessoas que são usadas por Deus deixa Deus te usar mas não seja criança todo mundo que dá um sorriso para você porque tem um sorriso do cachorro quem é que sabe o sorriso do cachorro sorriso do cachorro quando ele vai morder você é quando o cachorro faz porque ele vai morder você então tem muita gente que está sorrindo para você que nem um cachorro ele vai morder você né então que o Espírito Santo de Deus vos ilumine vos dê lembre-se Deus é bom você está vivo você está me assistindo aí porque Deus é bom para o homem você é apenas um número é não estava passando na televisão tantos milhões 400 milhões 500 milhões cadê esse pessoal todo que morreu estou nem aí mais é apenas um número mas para Deus não para Deus você não é apenas um número para Deus você é filha dele é filho dele é e ele cuida de você não desanimes Deus proverá Deus velará por ti Deus proverá sobre tuas onzas suas asas te acolherá Deus velará por ti Deus cuidará de ti Deus velará o que é velará? é cuidar é uma linguagem antiga é ó confia em Deus Deus é o teu refúgio agora não seja tola não seja é olho no gato outro no peixe presta atenção que Deus nos livre do mal das enfermidades e nos dê saúde vida as investidas do diabo caem por terra ó eu vou cantar esse hino para você tá não desanimes Deus proverá Deus velará por ti sobre suas asas te acolherá Deus cuidará de ti nesse novo ano Deus cuidará de ti no teu viver no teu viver no teu sofrer seu olhar te acompanhará Deus cuidará de ti se o coração se o coração se o coração palpitar de dor Deus cuidará Deus cuidará de ti tu já provaste seu terno amor Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti no teu viver no teu sofrer no teu sofrer no teu sofrer no teu sofrer seu olhar te acompanhar Deus cuidará Deus cuidará no teu sofrer no teu sofrer no teu sofrer seu olhar me acompanhará Deus cuidará Deus cuidará de mim sim sim tudo o que pedes Ele fará Deus cuidará de ti e o que precisas não negará Deus cuidará de ti cante, cante Deus cuidará de mim no meu viver no meu sofrer seu olhar te acompanhará Deus cuidará de ti como estiveres não temas vem Deus cuidará de ti Ele te entende te ama bem Deus cuidará de ti cante comigo Deus cuidará de mim no meu viver no meu sofrer seu olhar te acompanhará Deus cuidará de mim Deus cuida de mim me dá sabedoria me dá vai 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 pede Deus cuida de mim por favor como um filho que segura na mão do pai e se sente protegido Deus cuida de mim eu quero atravessar esta vida tão cheio de carretas e movimento eu quero atravessar segurado nas tuas mãos em nome de Jesus segurando nas tuas mãos eu não temerei nada temerei nada temerei nada temerei nada nada temerei nada temerei nada temerei temerei cante cante o senhor é o meu pastor e nada me faltará nada o senhor é o meu pastor e nada me faltará nada ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte nada ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte nada nada temerei nada temerei nada temerei nada nada temerei nada temerei nada temerei nada fale comigo o senhor é o meu pastor e nada me faltará nada diga o senhor é o meu pastor e nada me faltará nada ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte nada ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte nada nada temerei nada temerei nada temerei nada nada temerei nada temerei nada temerei nada o senhor dos exércitos está comigo o deus de jacó é o meu refúgio ele suprirá todas as minhas necessidades e eu viverei bem porque eu vim disse ele para que tenhais vida e a tenha em abundância quem crer diga amém amém e amém lara lara lara